Nunca cantamos juntas, é a primeira vez que nós vamos cantar todas juntas. Então, vocês vão orar em espírito. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas. Conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor. Deus arrasa, faz teu corpo. Campeão, vencedor. Campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas. Conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor. Deus arrasa, faz teu corpo. Campeão, vencedor. Campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Tantos récordes, você pode quebrar. As farrelhas, você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor. Deus arrasa, faz teu corpo. Campeão, vencedor. Campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Campeão, vencedor. Deus arrasa, paz eu vou, campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor Eu sou o campeão